A abóbora assada em cubos para virar salada com agrião e salsinha. Quem tem medo de cortar a abóbora? É, tem gente que tem, mas não precisa. Hoje a gente vai usar a japonesa, que é essa aqui, bem diferente da pescoço, que a gente geralmente usa para fazer doce, né? O segredo é usar uma faca com lâmina forjada, bem firme e bem afiada. Aí você pode aproveitar esses gomos aqui para começar a cortar. Hoje, metade da abóbora, a gente vai descascar, cortar em cubos e levar para o forno. Cortou em meias luas, aí vem com uma faquinha e tira a casca. E agora eu vou cortar em pedaços de cerca de 3 centímetros. Para esse tanto de abóbora, a gente precisa de mais ou menos duas colheres de sopa de azeite. E aí já pode temperar com sal e pimenta-do-reino. Agora o melhor jeito de misturar é com as mãos. Pode ir untando cada pedaço. Esses cubos precisam de 30 minutos no forno pré-aquecido a 240 graus. E na metade do tempo, pode virar para as abóboras assarem por igual. Já vou preparar as folhas, porque essas abóboras vão virar uma salada. Além dessas folhinhas de agrião baby, a salada leva folhas de salsinha e queijo parmesão. Para temperar, eu vou usar azeite e vinagre de vinho tinto. Mas eu vou temperar só as folhas, porque os cubos de abóbora já estão bem temperadinhos. Um pouquinho de sal, pimenta-do-reino. Agora você sabe, né? Temperar a salada é só na hora de servir ou então as folhas ficam murchas. Por cima a gente coloca os cubinhos de abóbora. E por cima de tudo vão as lascas de parmesão. E por cima de tudo vão as lascas de parmesão.